Olá, tudo bem? Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Robson Francisco, eu sou do Pomar na Laje. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como plantar mastixo. Na verdade, eu não tenho muita experiência com plantação de mastixo, eu sei que ele rama bastante no chão, então você vai ter que bolar um jeitinho aí para que você consiga fazer com que ele se espalhe de uma maneira controlada. Ele é bem interessante e parece aquele de mamão do mato. Depois eu farei um outro vídeo mostrando sobre esse mamão do mato, certo? Mas vamos lá. Eu não tenho muita experiência, como eu falei, com esse mastixo. Eu já vi plantação dele no chão, ele rama bastante, mas aí você pode estar controlando com poda. O ideal é que você tenha pelo menos aí um espaço de 2 metros quadrados para poder ele espalhar bem no chão ou na sua loja. Eu irei ver o que eu vou fazer aqui também, porque eu com certeza sentirei essa dificuldade mais na frente em controlar a rama dele do mastixo. A semente dele, como você pode ver aqui, ela é parecida com o grão de arroz. Ele está vermelhinho assim porque ele foi tratado com um defensivo, ele está mostrando a caverinha aqui, então tem que ter cuidado. Os meses que pode se plantar na região aqui, na região norte para cima, de março a outubro. Já a região centro e sul pode ser plantada em janeiro e fevereiro e a partir de abril até dezembro. Mas aí eu vou plantar porque é só para didático mesmo. Se ele ramar bem, se ele não ramar, possa ser que tenha efeito contrário devido à estação do ano. Vou utilizar aqui perna misturada com humus de minhoca. Ela está aqui com areia para que ela fique bem drenada, já tem furo embaixo do copo. Tem a identificação, eu só vou colocar a data depois. Ele pede que se fique com 2 cm de profundidade. Com 70 ou 80 dias você pode estar colhendo aí o seu mastixo. Vamos lá, isso aqui vai ser uma experiência também nova para mim. Eu vou centralizar aqui para que ele caia bem no meio. Aqui. E agora eu vou preencher com 2 cm de terra. Está esse estorrão aqui, mas é praticamente solto esse estorrão. Depois que bater água nele, ele desmancha todinho. E não compacta por causa da quantidade de areia que eu coloquei aqui. Está certo? Está quase chegando ao fim da minha série de vídeo plantando por semente. Acho que eu tenho aqui umas 3 ou 4 sementes ainda para plantar. E eu aguardo que você assista. A hora de gravação não vai ter corte, eu vou ter que refazer a frase novamente. Eu espero que você tenha assistido todos os meus vídeos. Se não assistiu, eu vou colocar um playlist. Vou colocar na sequência aí os vídeos de todas as sementes que eu já plantei aqui. Eu só vou ter um pouco de trabalho para conseguir espaço aqui em cima na live. Está certo? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Está certo? Até mais.